Tá gravando. Tá boa essa almofada aqui? 3, 2, 1. Oi galera, eu sou Tati Martins em mais um Contaí. Hoje falando de... Ó, joguei fora errado, peraí. Hoje falando de filhos. Eu já tava no próximo. Hoje falando de filhos porque temos 3. Contaí é um programa que vocês pediram onde a gente responde perguntas sobre o nosso relacionamento. Esse é o terceiro. Vou deixar a playlist, o link aqui na descrição pra você assistir o resto se você ainda não assistiu, certo? Uma 200 mil, porque nós somos desses. Vai deixando seu like, assim você não esquece. Se você não tá inscrito, inscreva-se. É fácil, não custa nada. E se esse vídeo já tiver com mais de... Nós tiver mais de 200 mil inscritos? Leonardo Alves, hashtag Contaí, Tati. De onde surgiu a ideia pro nome das crianças? Beijos. Quer responder primeiro e depois eu respondo? Você apareceu com o Vitor. Certo. Eu dei pitú só no Marcelo, porque eu falei já que você escolheu o primeiro, eu vou escolher o segundo. Que é Júnior. E o terceiro nós escolhemos junto. Porque tinha dois ou três nomes juntos. Vitor. Porque é Victor. 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 Com C. É um nome lindo que eu sempre achei muito bonito. E coincidência ou não... Era do ex-namorado, C? Era do meu ex-namorado. Pronto. Eu já sabia. Eu sei que você sabia. De um ex-namorado que foi antes do Marcelo, né, Marcelo? Mas foi em homenagem a ele? Não foi em homenagem a ele, viu, Victor? A sua esposa não precisa ficar com ciúme. Tanto que eu botei Victor. É porque eu acho o seu nome muito bonito. Tá, querido? E Sofia, nós escolhemos... Eu estava entre... Não era na época que... Isabela. Ó, não era na época... Porque hoje todo mundo se chama Sofia. Né? A Sofia já tem 14 anos. Então, não era naquela época que fez um boom de Sofia. Na época dela não tinha Sofia. Eu estava entre Isadora, Marcelo. Que Isabela. Isadora. Não era Isabela, né? Não, filho. Olha como... Tá vendo? Pra que eu ia deixar o nome da criança na mão do pai? O pai nem lembra qual que era o nome que a gente ia escolher. Era Isadora ou Sofia. Sofia, porque quando a gente chegou aqui, até hoje tem a coisa mais linda, a mulher linda, mas veio da Sofia Vergara, que eu vi o nome mais Sofia Vergara, porque a gente só assistia hispano, né, Marcelo? Sim. Só canal hispano. Aí a gente via muito a Sofia Vergara, só que a Sofia Vergara, se eu não me engano, é com F. A nossa Sofia é com PH porque eu sou dessas. E eu estava entre Sofia e Isadora. Só que eu queria um nome que fosse fácil de falar em português e em inglês. Isadora ia ficar Isadora. 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 E Sofia é Sofia em qualquer língua. Foi fácil, né? Não entendeu? Por isso. Eveline Dias. Nossa, eu escolhi duas da Eveline Dias. Acho que no passado, no programa passado, eu li uma pergunta dessas, tá? Podem, Eveline Dias. Hashtag conta aí. Tati, por que que você escolher o nome do caçula pra ter o nome do Marcelo? Geralmente colocam no primeiro filho. Porque você escolheu o primeiro, ué. E eu tenho culpa. Sabe, mas sabe o que foi bom, gente? Porque o Marcelinho é a cópia escarrada do Marcelo. Igualzinho, gente. O jeito de andar. É tudo. Até os gostos. O Marcelinho gosta de tudo que o Marcelo gosta. Cristiane Claudino. E no hashtag, conta aí, foi difícil ajudar seus filhos na escola com as lições de casa e tudo mais e a língua? Quando eles eram novinhos, né? Que tinha aquele homework, a lição de casa. A gente ajudava, mas era coisinha boba. Não tinha, assim... Era, juntar o patinho com o outro patinho que dava dois patinhos. Mas coisinha boba que acabou ajudando a gente no inglês. Pelo menos eu, o Marcelo, até hoje. Tá daquele jeito que eu falei pra vocês no último vídeo. Depois que eles cresceram, que foram pro middle school, pro high school, que é aquela coisa mais complicada, graças a Deus eu tenho três filhos maravilhosos. Porque se eu fosse ajudar eles nessas lições de casa, eu tava fudida. Porque eu já não lembro porra nenhuma desse tanto de coisa, ainda mais em inglês, né? Como foi ensinar português e inglês pra eles? Gente, quando a criança vem pequenininha pra cá e a gente fala outra língua, independente se é português, chinês, inglês, whatever, né? Ou espanhol. Você continua falando em casa a sua língua de origem, que no nosso caso é o português. E fica na televisão nos desenhos em inglês. Então, pra criança é super natural, ainda mais quando vem pequena, como eu disse. Eles aprenderam português em casa, enquanto eles não iam pra escola, né? Porque se você não paga um day care, a escola pública é só a partir dos cinco aninhos. Escolinha. É. Então, se você não paga a escolinha, os crianças ficam em casa assistindo, sei lá, desenho e tal. Aí, depois que vai pra escola, gente, é tão natural o inglês. É, alfabetizado na escola. É alfabetizado em inglês e a gente continua falando em português em casa. É super natural, gente. Tem muito pai que fica estressado com isso. Ai, estressa o coitado do filho. Angela Bug, hashtag conta aí. Vocês já entraram em briga de algum filho seu e brigaram por ele ou por ela? Você lembra, Marcela? Já. Então conta. Não, conta você. Você é melhor de história, mano. Não, conta você se você lembrou de alguma coisa. Quem sabe eu lembro também. Eu lembrei daquela mão que nós fomos lá na casa da minha mãe. É verdade. Você lembra dessa? Não lembrava. Você quer contar? Conta. Conta aí. Posso contar? Pode. A minha sogra, viu? Sogra. Ela era casada com um tiozinho italiano. E um dia a gente foi na casa deles, que ia ter, sei lá, uma porra de um jantar, alguma coisa assim. E o Vitor era pequeno. O Vitor devia ter o quê, Marcela? Uns cinco, seis anos? Sete anos. Sete anos. É, mais ou menos. E, gente, a gente conhece o filho que tem, né? Quando é terrível, a gente sabe. Eu era terrível. O Marcela, e eu sou dessas que eu falo se o meu filho for terrível também, viu? E dou puxão de orelha e tal. Mas nunca tive esse problema com o Vitor. Ele estava sendo criança na casa do tiozinho. Só que o tiozinho não estava acostumado com criança, né? Afinal, ele já era veinho. Era porque morreu. Já não tinha criança na casa dele e tal. Aí chega lá o Vitor. Sendo criança, eu só sei que o tio do nada, filha, num canto, achando que ninguém estava vendo, e Tati aqui, fica de olho em tudo, né? Porque mãe, eu sou dessa, sou mãe leoa. É uma águia. Sou. Fico de olho em tudo, vi aquele senhor. Um gato. Aquele senhor, vi aquele senhor catando no meu filho, dando um chacoalhão nele. Pelo bracinho, tadinho. Falando pra ele parar. E o menino assim, ai meu filho. Morrendo de medo, que nem a gente, né? Fazia isso com ele. Catar no braço assim. Ainda mais por nada, né, gente? Vamos combinar. Por nada. Ah, filha. Resultado. Não teve jantar. Eu só levantei e falei que eu ia embora. Não briguei na hora, né, Marcelo? Não. Não briguei na hora. Ou falei. Acho que eu falei o que que era. Falei, ah, um negocinho, já tô indo embora porque esse senhor foi muito mal educado com o meu filho, catar minhas coisas e foi embora. Resultado, ficamos anos. Anos. O velho morreu e nós não vimos. Pois é. Né? Pronto. Deus o tem. E teve um outro também. E teve uma outra vez também, Marcelo, que lembra que a gente morava naquela casa bonita com piscina? A vizinha brasileira que tinha dois filhos, capetado. Ah, filha. Você lembra? Eu não sei o que. Que andava com aqueles carrinhos de golfe pra cima e pra baixo. Foi. Eu não lembro que raio, que problema que deu, que eu fui lá bater na porta da véia brigar com ela. Eu não sei o que que ela fez com meus filhos. Meus filhos chegaram reclamando em casa. Eu fui lá na porta da véia, bati lá e eu descasquei com a véia. É, essa aí você fez barraco. Essa eu fiz barraco. Essa eu fiz. Essa mereceu fazer barraco. Entramos já em briga, sim. Hashtag conta aí. Valcileiviera mandou por e-mail. Então, já faz um tempo que vejo o vídeo de vocês, só que mais recentemente com os ao vivos e as redes sociais. A vida de vocês ficaram mais expostas e ficamos mais íntimos da família. Algumas curiosidades surgem. Vou escolher uma. Minha primeira pergunta... Por... Minha primeira pergunta lida por você foi sobre os cachorros da família. E minha pergunta será sobre eles. Como eles entraram na vida de vocês... O cara fez uma bíblia, né? Eu vou auxilei. Vou deixar só porque você foi a que fez o nosso logo lindo e maravilhoso. Ah, foi ele, é? É. Ah, meu. Obrigado, hein, mano? Perguntou dos cachorros como eles entraram e quando. Se foi antes ou depois dos filhos. O Terry, que é o maior, que tá perto do Marcelo dormindo. A velhinha dona do Terry queria matar ele. Porque ela ficou cega e aí ela deu pro veterinário matar. E a menina que fazia o grooming dele, que dava banho nele... A tosa. A tosa ficou com dó de matar o coitadinho do cachorro, porque o cachorro não tinha nada. Aí deu pra essa amiga nossa... Não tinha dois anos ele. É. Deu pra essa amiga nossa e ela... A Terry ia ficar com ele, só que ele não se deu bem com a cachorrinha dela. Aí ela falou, vocês não querem vir ver um cachorro que tem aqui em casa e tal? Não sei o quê. Aí a gente chegou na casa dela, o Terry era super manso. Eu não queria. Não latiu. Você nunca quer nada. A gente pegou o Terry e o Terry tá com a gente até hoje. Então foi adotado o Terry. O Tum Tum, que é esse que vive no meu colo. Meu Tum Tum. O Tum Tum, a gente... Eu queria... Eu, de novo, queria mais um cachorro. É. Queria outro pomerano. Eu não queria. O Marcelo Pavariano não queria. Aí eu queria adotar de novo. Aí eu achei no Facebook uma página só de cachorro, que tem dividido por raças. Aí achei essa coisa. Fiquei apaixonada por ele. Ele veio lá de Chicago. A mulher tava dando ele porque ela tava com criança pequena e não conseguia mais cuidar. Apesar que eu não sei como alguém não consegue cuidar dessa pessoa, porque essa pessoa passa o dia no colo. É. Olha, né, Tum Tum? Faz nada. Olha, não faz nada. Eu passo o dia no colo da minha mãe. Ele veio de avião, né, Marcelo? Veio no cargo, tadinho. Esse foi o Tum Tum. Também foi adotado. Agora, o Leo, que é o mais magrelinho. Ele tá lá em cima com a Sofia, porque ele ainda é... A gente fala que ele é bebê, mas ele já passou de um ano, né? Ele é bebê, né? Mas ele ainda é bebê. Quando ele fica ali lambendo a piroca. Ele é bebê. Gente, ele é castrado. Mas vocês não... Afemaria. Pula. Aí, o Leo, eu vi ele na lojinha de cachorro, que até já fechou, que tinha aqui perto da minha casa. Ele era uma bolinha de pelo desse tamaninho. Não era. Aí, o Marcelo... Não tinha nem focinho, né? Nada, nada. E foi o único que a gente pegou bebê. O Aston e o Terry já vieram velho, né? Então, o Leo, eu fiquei apaixonada por eles. Aí, o Victor, meu filho, falou assim... Ai, pai, você nunca deu nada pra minha mãe. Olha só. Aí, foi o que convenceu o Marcelo, porque o Marcelo também não queria. Então, é Leo, o bebezinho, Aston, esse aqui e Terry, o grandão. Então, veio todos depois dos filhos, esses aqui. Luiz David Souza. Hashtag, conta aí. Casal tá selo. Os filhos de vocês assistem os vídeos de vocês? Meu... Eu fiz. Tem que chamar eles, né? Assis? Eu não sei. Chama aí. Sofia! Come here! Fast! Traz o Leo. Vem aqui falar um minuto comigo. Rapidinho. Mamãe, pega. Rapidinho. Vem, Sofia. Dois minutos. Por favor. Eu só vou perguntar uma coisa pra você. Ela falou que ela tá feia. É ruim, hein? Você tá feia, minha filha. Ah, ela tá com a cara toda cheia de remédio de espinha. Por isso que ela não quer aparecer. Você assiste o vídeo da mamãe e do papai? Não. Não assistem. Não assistem. Respondido, né? Ah, ela falou que ela só assiste quando ela aparece. Olha aí, que vaca. Tá certo. Juliana Goulart. Hashtag, conta aí. Tati, sua linda, maravilhosa, divina gatona. Puxou o saco pra caramba. Anotou, Marcelo? Aham. Te amo. Eu também. Eu ou ela, Marcelo? Você, amor. Como vocês lidam com as diferenças de personalidade entre vocês, principalmente na TPM? Depois vem a pergunta do filho dela, do filho nosso, que é porque aqui é sobre filhos. Ô, meu amor, não lida, nós briga. É, o pau come. Não tem como lidar. E o incrível é que, eu já falei várias vezes nos vídeos, quando eu estou de TPM, Marcelo também fica de TPM. Quando a gente é novinha, a gente não tem TPM ou não sabe que tem, né? Então a gente não sabe muito quando está de TPM ou não. Mas depois de véia, a gente sabe. E eu acordo, eu já sei que eu estou de TPM quando eu estou. E eu já aviso. Marcelo, estou de TPM. Me ajuda, não briga comigo, me trate bem. É. Só que é difícil, né? Por que, Marcelo? Essa TPM começa 15 dias antes. Mentiroso. Marcelo, nessa última TPM minha, eu falei pra você que eu estava de TPM e passou um dia no outro veio pra mim, amor. Prefiro o TPM. Como seus filhos encaram esse relacionamento aparentemente maluco que vocês têm? Maluco? Meu, não é maluco. É aberto. Aberto no sentido de que a gente briga na frente deles, a gente dá beijo na frente deles. Pra eles saberem que a vida não é, e o casamento não é um mar de rosas. Antigamente, ou eu já escutei muito isso, ai, a gente não briga na frente dos filhos. Ô, gente, a criança, na minha opinião, tá? Ninguém me perguntou, mas já tô dando. A criança cresce achando que o pai e a mãe dela nunca brigou, então quando ela casa... É o casal perfeito. É o casal perfeito. Quando ela casa, a primeira briga ela vai achar um absurdo. Fala, como assim? Estou brigando com o meu marido, com a minha esposa? Minha mãe e meu pai nunca brigaram? É. Tem alguma coisa errada? Vamos nos separar? Tô fazendo um extremo. Mas é basicamente isso. Eu acho que a criança, ela tem que saber que o relacionamento é feito de amor, de carinho, de amizade, mas também de briga, gente. Esse foi... Esse é o terceiro? Terceiro com o Thaí falando sobre filhos. O outro é do quê, Marcelo? Eu vou saber, mano. Convivência. Puta que pariu. Você que faz as paradas aí, eu tenho que saber? Aí você pergunta. Convivência. O próximo é sobre convivência. Como conviver 20 anos quase com essa beleza de marido. Manda a hashtag ajuda aí, tá? Se você quer ajuda com algum tópico da sua vida. Nova série. Nova série. Ajuda aí. Quando terminar o Conta aí, nós vamos fazer ajuda aí. Certo? É nóis. Inscreve, dá like, compartilha. 200. Lembra que você fazia assim na escola pro cara? Como? Os meninos. Você ia brincar, você ia... Não lembra dessa brincadeira? É véia. Por isso que eu não lembro. Não é feito.